é ele faz muito tempo que eu não entra aqui viu a recompensa enviada pelo correio duas horas de que isso aqui use um títio para receber esse bônus 100% de ouro nos cubos de evolução de calavão de aventureiro e é a galerinha tá aqui ainda canabã e agora da hora como é que ela tá hoje aqui lazeira ea m velha bem-vindo de volta pacote aventura retornável que fez ele e ae cash e vindo de volta primeiro dia eu ganho títio de herói sr estrela selecionável e os sr tem hoje mas dá pra pegar e aí e aí e até que é um momento aqui já tinha tudo que eu tinha pai do dia o pai do dia não tinha não o dia o asinha esse menino aqui não tinha na minha época eu também não isso daqui ia sair quando eu parei de jogar e aqui também não existe aqui nenhum destino a explicação essa aqui tem que sair melhor ó 1,9 1,6 4,8 aqui tá a canabã nossa a canabã tá 4,5 velho caramba a canabã era topz velho acabou que ela ia ser a principal velho esse tempo não eu não consigo quer ser a europa então é melhor eu querer DPS o julgamento não tem necessidade o desafio do mundo doze o desafio do mundo doze o que é os mundos? olha aqui coleção de sr aqui a coleção agora é assim mudou pra caramba o trem demora parar velho vem até que o trem até que o trem trava tá mano botar lanterna botar lanterna botar lanterna 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 vem gente login vem vindo depois enfocar vamos ver os prêmios vamos ver os prêmios vixi agora cadê? cadê o rank? cadê? quanto que é o kk aqui? cadê os rank? vamos ficar santo 752 que é onde eu parei hoje tá nos 2b vixi maria 22.000 22.700 vixi 22.700 22.700 tô lá atrás vim que louco que aumentou pra caramba hein aumentou pra caramba na minha época no máximo era 900 afinidade 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 era massa que você pegava uns uns negocinho do personagem eu parei só tinha afinidade do las de uns 3 só não tinha muita coisa troca troca tem mercado agora no jogo tem mercado agora no jogo que legal esse aqui mercado no jogo velho olha uns negocinho aqui mas acho que é só relíquia e precedência da alma mas já é uma boa coisa né já é interessante já é interessante isso aqui é piso isso aqui é de evento de coisa criação deixa ver se tinha isso aqui não tinha não tinha uns bagulho aqui e 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 no e e e e se você aprender pode apertar selo da Selo de alma. Selo de alma. Ixi, marinho. Ixi, ixi, ixi. Tem nem muito coisa para desbloquear agora. Ixi, 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 ixi. Ixi, 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 ixi. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi. 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 Eu vou apertar a transcendência. Eu lembro. Mas já está no Mask. Tem todas as estrelas. Muita coisa aqui para arrumar. Também estou com 750 Mask. O cara mais forte está com 2kk. Ixi, marinho. Tem que upar muito, viu? Tem que upar muito.